Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Cate Crochê. Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês essa capa de banqueta bem fácil e rápido de fazer. Só de olhar assim, né, gente? Já dá pra perceber que é um trabalho bem fácil, né? Vou falar quantas carreiras aqui, as cores que eu subi, tá? Vai ter passo a passo no canal, o próximo vídeo vai ser o passo a passo, tá? Tô gravando ele aí, gente, inclusive o passo a passo é até pra mim mesmo, que às vezes quando eu fico muito tempo sem fazer, né, eu esqueço quantas carreiras eu subi aqui em cima, quantas carreiras eu fiz aqui na lateral, e eu quero ter o passo a passo aí pra mim, quem sabe pode estar ajudando vocês também. Eu vim perguntar, né, pedir a opinião de vocês sobre essas correntinhas aqui, esses cordões. Eu tenho aqui um cordão com pérola, um cordão com tassel, e agora, né, um cordão com pompom, que foi uma encomenda, né, que eu tive, que eu precisei aí fazer um pompom. Então, eu tenho um cordão com pompom, vou dar umas dicas, né? Tô empurrando o tom aqui, gente, que não consigo, não consigo estar aqui, né, gravando sem o tom aparecer. Não tem jeito, ele já pegou todas essas pecinhas aqui, já me deu trabalho, e por mais que eu leve ele pra lá, ele volta, né, meu assistente. Então, gente, eu quero perguntar aí pra vocês, né, qual que fica melhor na banqueta, né? Olha só, qual que fica melhor na banqueta? Se é um cordão com pérola, eu sempre vendi assim com pérola. Aí, teve uma vez que uma cliente me pediu que ela queria um tassel, eu fiz um pouquinho diferente o tassel, porque precisava do cordão, e eu arrumei um novo jeito aqui de emendar o tassel no cordão. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá bom? Esse tassel aqui, eu ensino no canal, tá? Então, o que que eu fiz aqui pra fazer o tassel? Geralmente, aqui pra capa da banqueta, eu, você dá uma volta aqui, você descobre até mais um pouquinho pra cá, qual é a metragem, né? Eu não conto correntinha, eu conto mais ou menos aí, um metro e trinta, um metro e vinte de correntinhas. Então, aqui tem um metro e vinte de correntinhas, coloco uma pérola. Na cliente que quer tassel, eu faço, né, um metro e trinta aí de correntinhas e prendo o tassel. O que eu consegui aqui entender com o tassel, que primeiro eu faço as correntinhas, o comprimento que eu quero, coloco a pérola, só que eu deixo um pedaço, assim, bem grande, né, dos dois lados, eu deixo um pedaço grande, que na hora que eu faço o tassel, eu já prendo o próprio, né, a correntinha do cordão que sobrou pra baixo da pérola, eu prendo aqui no tassel. Posso estar aí mostrando pra vocês, né, se vocês quiserem, porque fica uma emenda mais bonitinha. Digamente, eu fazia o tassel e amarrava no cordão, ficava aquela emenda aqui. Agora, não, eu faço o cordão, coloco a pérola no cordão e deixo um espaço bom aqui de linha pra baixo, dos dois lados. Aí, eu vou fazer o tassel e eu prendo no tassel. Então, é aqui, eu vou colocar todos eles, tá bom, gente? Eu vou colocar aqui pra vocês darem opinião se vocês gostam aí com a pérola, se vocês gostam com o tassel. E a novidade agora é o pompom. O pompom, eu tenho uma dificuldade, né, o pompom não passa aqui, gente, ó. O pompom não passa. Então, como é que eu pensei, né, tá resolvendo isso? No próprio pompom que eu faço, eu já subo o cordão até ter um metro e trinta. Agora, eu passo aqui o cordão, né, se eu levantar o Tom vai querer pegar. Eu passo o cordão aqui na banqueta e depois que eu passo o cordão, aí sim eu amarro na outra ponta, né? E, ó, vou ter que parar o vídeo porque o Tom vai levar embora o pompom. Pera aí, gente, deixa eu ir lá pegar. E não é fácil aqui gravar com o Tom, gente. Tive que pôr ali, né, um biscoitinho pra ele se distrair, mas eu ganho somente alguns minutinhos. Então, vou estar colocando aqui, ó, tá, a pérola e mostrar pra vocês. Vou colocar também o cordão com tassel, né, e também colocar aqui, né, o pompom. E vocês escrevem aqui pra mim, gente, qual que te chama mais atenção, tá bom? Qual o cordão que você gosta mais. E se você tá gostando do vídeo, gente, já se inscreva no canal e deixa o seu like e muito obrigada. E voltando aqui com vocês, eu já passei aqui, ó, o cordão com a pérola, né? O tamanho do cordão você é opcional. Aqui eu fiz um metro e trinta, né? Diferente aqui da videoaula que eu fiz, né, que eu gravei o passo a passo, vai estar aí em breve pra vocês, é que eu subi uma carreirinha a mais aqui. Na videoaula eu desço quatro carreiras e esse aqui eu senti a necessidade de descer aqui cinco carreiras e fazer o bico de acabamento. Achei que mais compridinho combinava melhor, né? E a opção de cor, gente, subi de três em três carreiras trocando de cor. Três azul, três aqui, ele é um cinza bem clarinho, é um branco gelo, né? Três azul, três cinza clarinho, três azuis, né? Cobriu a parte de cima, o que que eu faço? Eu vim intercalando as cores, pulando. Tá bom? Uma carreira de cada até a altura aqui, né, que eu desejei aqui. E fiz o biquinho de acabamento. Só de olhar assim, gente, é fácil, né, de fazer. O Tom já voltou, ó, com o meu biscoitinho, tá até lambendo os beiços, né, Tom? Até lambendo os beiços. Não tem jeito, vai ter que ser com ele assim. Então, aqui, gente, com a pérola, vou estar colocando o tassel. Vou falar pra vocês qual que eu gosto mais, tá bom? E agora, mostrando aqui pra vocês com o tassel. Eu gosto muito com o tassel, gente, acho que o tassel dá um charme aí pra banqueta, tá bom? Olha como fica linda com o tassel. E esse cordão aqui, eu fiz ele diferente. Primeiro, eu fiz o cordão, coloquei a pérola, só que eu deixei um espaço grande assim, ó, dos dois lados de linha. Pra quando eu fizesse aqui o tassel, que eu ensino aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês, tá? No final da tela, caso você não saiba fazer, tem o passo a passo do tassel aqui. Só que, eu utilizei o próprio cordão, essa parte que eu deixei comprida aqui, pra estar amarrando e não ter aqui uma emenda muito, né, aparecendo aqui no tassel e na corrente, no cordão. Olha só como que fica com o tassel, fica bem charmoso, né? E por último aqui, vou estar colocando aí o pompom pra vocês verem. E agora, chegou a vez aí do cordão com o pompom, gente, que é uma gracinha, né? Só que aí, tem uma dificuldade com o pompom, que é, o pompom não passa aqui, ele não, né, não tem tamanho pra passar aqui. Então, um lado, eu faço o pompom, já subo o cordão, o tamanho que eu preciso, deixo um lado sem o pompom, tá bom? O tassel, ele até passa, mas o pompom não passa. Aí, eu faço um outro pompom, e agora, eu amarro aqui. Então, significa assim, gente, a cliente não vai conseguir tirar o pompom pra lavar, porque o pompom não passa aqui, tá bom? Então, tem que lavar aí com cuidado, você tem que explicar pra ela, lavar com certo cuidado o pompom, né, quando for lavar a capa, aliás, todo crochê, né, tem que ser lavado aí com delicadeza. Então, um lado, deixa o pompom, o outro lado, sem pompom, pra você poder passar na banqueta, e aí sim, agora, você amarra o pompom aqui. Eu vou dar uma amarrada, mas não vai ser definitivo, vai ser só pra demonstrar aqui pra vocês, tá bom? E aqui, mostrando pra vocês com o pompom, gente, fica bem bonitinho com o pompom, né, tem que dar mais um lacinho aqui. Não cortei, tá? Porque eu vou tirar, ainda vou tirar umas fotos, né, e eu deixo aí pra cliente decidir, no final, se ela vai querer aí com o pompom, com o tassel ou com a pérola. E agora, gente, escreve aqui pra mim, tá bom? Se você prefere aí, né, uma capa de banqueta com cordão simples, com pérola, ou com o tassel, ou com, agora, novidade, né, um pompom, também a gente, né, vem inovando nossas artes. E tentando aí, agradar, né, o máximo de pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim, qual que você gosta mais, tá? Que eu vou gostar de saber. Beijos pra todos, e tchau, tchau!